Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. Beleza, gente. Agora bora entender como é que a gente vai calcular a média. É importante vocês perceberem o seguinte. Quando nós estamos falando de variáveis contínuas, a análise fica um pouquinho mais complicada. Vocês já devem ter percebido. Porém, feita que nós formamos os intervalos de classe e temos a frequência, aí praticamente isso acaba se tornando uma tarefa mais fácil de se fazer depois. Então o complicado é a gente preparar essa tabela. Depois de pronta, fica bem mais simples. Então, para vocês saberem qual é o valor da média, vocês vão ter que criar uma outra coluna, que é a coluna dos pontos médios, que eu já até falei para vocês na aula sobre histogramas. Como é que funciona esse ponto médio? É bem simples. Basta você pegar os intervalos de classe, de cada classe que você tem. Então, por exemplo, 200 e 180. E fazer uma média. Você vai fazer uma média de cada intervalo desse aqui. Olha só. 200 e 180 está aqui. 180 mais 200 dividido para 2, porque são dois valores. Então, 180 mais 200 dividido para 2 é igual a 190. A mesma coisa. 200 mais 220, 200 mais 220 dividido para 2 é igual a 210. E aí, vocês vão criando os valores de acordo com a coluna, que essa coluna se chama ponto médio. 190, 210, 230, 250, 270. É claro que a tabela que vocês estão usando é outra. Isso aqui já é um outro exemplo, só para vocês não se perderem aí na explicação. Agora, esses pontos médios é que vão ser os valores de x, que a gente vai colocar na média. Agora, nós vamos fazer assim. O que é a média? A média é o somatório de x vezes a frequência que ele ocorre. Porque, olha, esse ponto médio está acontecendo quatro vezes. Então, ao invés de eu pegar 190 e ficar somando 190 mais 190 mais 190 mais 190, Não, basta eu pegar 190 vezes 4, 210 vezes 18, 230 vezes 10, 250 vezes 5, 270 vezes 3. E aí, ou seja, eu vou fazer a multiplicação e a soma dessas multiplicações. Depois de tudo multiplicado e tudo somado, eu vou dividir pelo total. No caso, o total é 40. Então, observem aqui na fórmula. Média é o somatório do ponto médio vezes a frequência dele. Ou seja, eu vou pegar cada ponto médio desse, multiplicar entre si. Depois de multiplicado, eu vou somar. Então, 190 vezes 4, 210 vezes 18, 230 vezes 10, 250 vezes 5, 270 vezes 3. E depois eu somo. Depois, eu vou dividir pelo total. O total é 40. Não há necessidade de vocês fazerem essa parte aqui. O total é 40. E aí, você vai ter 8.900, que é a soma de todos os valores de x, vezes a frequência, dividido pelo total, que é 40. A média é 222,50. É assim que a gente encontra a média. E aí, essa média, ela vai ser importante para que a gente possa encontrar a variância, o desvio padrão. Nós não conseguiríamos fazer o gráfico de barra de erro se a gente não tiver a média de desvio padrão. Então, é assim que a gente encontra a média. Eu vou preparar agora o próximo vídeo para a gente estar calculando a variância, o desvio padrão e depois construir o gráfico de barra de erro. Obrigado. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto, mas com o intuito de ajudar. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho